Você também tem que ser Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que me vai esquecer Toda a força Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Tinha ainda pra chegar Na portaria O meu coração já tem Seu nome E você também tem que ser Aquela pessoa Não adianta Não adianta Não adianta Que tem passe livre Carta branca na sua vida Não adianta Não adianta De ser o que é De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Não adianta 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 Que tá caramba O Cristiano era hoje Então a gente quer desejar Este show aqui pra ele A gente fez junto A nossa primeira vez E a gente tá voltando Aqui hoje Muito obrigado Pelo carinho Pela presença De todos vocês A partir de agora Caldas Capes Sejam bem-vindos Ao show O Dregue que a gente Jura Jura O Dregue que a gente